Ah, eu vou então começar com o Thiago, você mais dois. Isso, tá dormindo ali, ó. É legal que ele tá descansando. Escolhe dois e me explica. Mas eu sou muito, me sinto muito frustrado por não ter barba, que eu achei que de fato nos 30 eu fosse ter barba. E aí eu fiquei mais chateado ainda quando as pessoas começaram a comentar que a barba é a maquiagem, né? Da pessoa. E quem já não nasce mesmo com a cara muito, com as coisas posicionadas, ainda tá sem maquiagem, é tristão ainda. É, tristão. Não tem nada pra poder, porque a barba tu vê, o rosto do Ventura, eu tava comentando com ele hoje no camarim, que ele tirou o boné, o cambota. Mas não era a barba, querido? Não, eu acho linda a barba, por isso, a barba com o boné. Porque quando você tira o boné, eu acho que você fica muito feito. Não precisa. Parece aquele gatinho que tem que ter um fio. E ele tem que ter sempre o boné, mas pelo menos é um boné, uma coisa que ele compra e barba. Eu não posso comprar uma barba e ficar com a barba pendurada aqui, com o elástico, pra chegar uma criança, tirar uma foto comigo, puxar aqui, o que que aconteceu? Nada! Eu coloquei uma vez também uma montagem de barba, que foi pro programa da Faixa Umbernaz, todo mundo falou que eu tava lindo, e aí era a montagem. É, isso já alisou, né, meu irmão? Isso já alisou, é? Caraca, ele arrasou, só que não tem como nos andar na rua com o aplicativo. Ficou bonito mesmo, aquela foto, velho. Eu pensei que era verdade. Eu fico muito bem de barba, eu tô te falando, pô. Fica bom mesmo. Mas o que que eu vou fazer agora? Calma, né? Uma hora vem, irmão. Vem quando, cara? Eu tô com 36 anos. Irmão, mas 36 é... Eu tô com 39, desculpa. Você tá com quantos anos? Eu vou fazer 40, Célio. 40, não. Você faz 40 esse ano, né? É engraçado, cara. Ai, o cambota é velho, o cambota é velho. Gente, vocês têm que parar de falar a idade, porque vão parar de chamar gente de meninos do Cabral. Já era. Só eu já elevei essa média pra mais de 60. Então, é porque eu, vou ser sincero, eu falo assim, tenho dito aí, desde que eu assumi minha sexo, sexo e senioridade para todo o Brasil, eu tenho dito pras pessoas que eu sou, tipo, um gorgonzola. Entendeu? É verdade. Porque o tempo passa, eu fico mais chique e mais gostoso. E fedido também. E é só... Eu falei... É, e é bom de comer com vinho, né? Não. Eu falei todo mundo. É bom pra comer com vinho. Dá um vinhozinho e come, não é? Dá um vinhozinho e já gosta que não dá pra comer muito. Não dá um vinhozinho porque não bebe. Tu começa a ver que a pessoa tá envelhecendo, como é que ela fica com um cheiro forte de velho mesmo. Não tem nada de... Para. Eu arrependi da comparação com o gorgonzola. Eu abracei ele e senti. Ah, eu vou então começar com o Thiago. Você mais dois. Isso, tá dormindo ali, ó. É legal que ele tá descansando. Explore dois e me explica. Pra fazer sauna pelado. Falou, Thiago é ele. Calma, gente. Dá esse minutinho pra ele. Esse moleque acordou agora aí. Olha ele ali, ó. Calma. Caralho. O desgraçado, eu tava coçando o olho. Ele falou, é bom que tá dormindo. O maluco bancado. Eu vou começar com o Thiago. É o você mais dois, você vai me dar duas pessoas e o porquê delas. Por exemplo, pra fazer sauna pelado. Sauna pelado? Me chama. Chamaria o Rafa. Eu faço massagem bozona aqui, ó. E o Rodrigo. Que sauna boa. Quer ver o tamanho do pau dos dois? Eu ia falar, o R e o M. Você que tem uma brincadeira sem graça. Você que tem uns comentários bestas. E fica até lutar mais pra cara com força. Porra. O bagulho de ficar vindo o pau dos outros, que é R, que é N. Você tá da sauna pelado. Você é R de Rafael. Mas eu quero que você fique com ele nos meus olhos. Eu tô te fazendo massagem e tu tá assim. Teu pau é um R. Teu pau é um R. O que tem a ver? Tá chapado, caralho? Pra pagar uma promessa, eu levaria o cambota. Que promessa é coisa de gente mais velha. E o Bolt, porque o Bolt, eu sempre vejo promessa que essas coisas de longa distância, de correr. Aí o Bolt, ele já vai e já chega na frente. Ixi, o Bolt corre só 100 metros, malandro. Mas imagina devagarzinho como é que ele vai. Se ele quiser ir de boa. No trote. É, ali ele tá indo sempre, ele tá focado. Se ele quiser ir quilometragem de grande, tem aquele... Como é o nome daquele lugar que o povo vai pagar a promessa aqui? Que fica na rodovia? Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Eu fui fazer... Aparecida do Norte, desculpa. Aparecida do Norte. Eu fui fazer explota esse lugar. Não, não. Aparecida do Norte. Aparecida do Norte vai pagar a promessa para a Nossa Senhora. A Santa veio na TV. Gente, o que é isso? A Santa... A Santa chateadinha. A Santa tirana fazendo assim, meu Deus. Aí a Santa chora, não sabe por quê. É por isso que Jesus aparece no pão de forma. Tá chateado. Deixa eu falar. Eu vou te contar a minha história. Pode contar. Bate o casaco assim. Acalou mesmo. Se puder aumentar o ar. A outra parte. Qual? A outra parte da blusa. Que que é isso? Que que é isso? Duas? Oh, duas piadas a mais. Estou fazendo piadas de novo com o senhor. Daqui um beijo. Esse senhor me deu naquela hora. Esse eu te dei naquela hora. Eu quero fazer um clipe. MC. Saudoso. Com S e O. Você pegou alguma coisa aqui, querido? Não peguei mais nada não, porque eu não trabalho com roubo. Quando eu estou gravando, eu tenho aqueles monitores, eu estou olhando, eu já sei o que eu vou cortar e o que eu não vou cortar. E o Marcelo me entende muito bem, porque às vezes tem erros que ele não para a gravação, que ele sabe que eu vou tirar. É uma sintonia já. Aqui no programa também tem os erros que eles tiram, geralmente sou eu. Tem? É, geralmente sou eu aqui os erros que eles tiram, Carlos. Mas eu sempre fiz muito exercício, eu nunca deixei de fazer esporte e isso me ajuda muito. Eu fui nadador, então eu nunca fumei, nunca bebi, e isso me ajuda um pouco, mas eu fico cansado, realmente. Hoje acaba o programa, eu fico cansado. Antigamente acabava o programa e eu jantava fora com um colega, com minha mulher, com meu filho. E hoje não, hoje acaba o programa, eu fico uns 15 minutos no camarim para baixar um pouco a pressão, aí eu pego meu carro e vou embora. Desde o início o Cambota sempre ficou assim mesmo. Eu sempre fiquei cansado. O Cambota nunca jantou com a gente. É interessante. Sempre ficou cansado e a gente já pegou ele caído no camarim. E aí, tá curtindo o nosso conteúdo exclusivo da culpa é do Cabral? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um checklist para ver se está tudo em dia para você não perder nada. YouTube, já escreveu? Twitter, Instagram, Facebook. Seguiu ou não seguiu? Então vamos lá, libere esse joinha. Vai ficar miguelando isso aí não, né? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto